E aí galera como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Portotec e hoje nós temos aqui ó Gcam para o Poco X5 Pro e nós vamos tá dando uma olhada nela Gcam 6 8.6 tá para a gente poder tá dando uma olhada e além de mostrar para vocês a Gcam eu também vou ensinar vocês como baixar e instalar XML nela então já desce aí inscreve no canal ativa o sininho das notificações e vamos lá jovens é o seguinte essa Gcam aqui tá show de bola tá tá gravando eu vou deixar alguns vídeos aí eu gravei com ela fotos eu não preciso nem falar porque as fotos são perfeitas tá são maravilhosas certo mas uma coisa que tava pegando bastante nas Gcam cara principalmente para usar nesses novos smartphones é a questão da filmagem tá e a filmagem gente não tá legal tá não tava legal agora está eu vou tirar uma foto aqui ó do PC e olha só a qualidade da foto velho olha isso cara que pegou os detalhes ali do dos leds ali do PC olha só show de bola demais cara tá muito boa inclusive o modo retrato dela tá sensacional eu vou deixar alguns vídeos aí tá deixar alguns vídeos aí tá de que eu fiz com ela tá aqui no Poco X5 Pro para vocês estarem dando uma olhada tá então vou colocar os vídeos aí a 30 quadros a 60 fps é tá show tá tá bem legal e ele tá funcionando e tá funcionando show aí no Poco X5 Pro essa Gcam tá show de bola velho essa Gcam tá show viu essa é uma filmagem que eu tô fazendo com a Gcam no Poco X5 Pro 4k 30 fps 4k 60 ele não suporta tá então 4k 30 tá tô fazendo eu tô fazendo aqui só para olhar aqui para vocês verem que ela tá filmando legal de 60 fps top demais filmando show de bola Gcam aqui do Poco X5 Pro se a Gcam tá funcionando show e é isso agora a questão do xml tá você vai vai até a Play Store e vai baixar o aplicativo Gcam Brasil esse aplicativo aqui ó Gcam Clube tá eu vou deixar o link dele aí na descrição e o que que você vai fazer você sabe qual é a versão da Gcam segurando a sua Gcam aqui você vai vir informações e aqui você vai ver a versão da Gcam perfeito bom aí você vai abrir aqui o aplicativo do Gcam Brasil tá ele vai abrir aqui na tela inicial eu vou sair fora aqui ele vai abrir aqui na tela inicial aqui tem alguns vídeos aqui acompanhe eles no YouTube tá e aqui em cima em novidades você vai vir aqui ó downloads free tá e aqui xml free aqui você vai buscar pela xml da versão da Gcam que você tá usando tá clicando vamos por exemplo aqui eu vou pegar qualquer uma aqui só só para gente exemplificar clicando aqui ele vai te dar aqui aparelhos compatíveis com os que você quer colocar tá então aí você baixa tem muitos xml que são aqui ó e o e o que geralmente são é para todos os aparelhos tá então você baixou ela vai baixar uma pasta no seu gerenciador de arquivos que se chama Gcam Brasil vou mostrar para vocês aqui ó para abrir aqui o gerenciador de arquivos ele vai baixar nessa pasta aqui ó download Gcam Clube tá vendo xml agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão configurar os xml no aplicativo então você vai abrir o aplicativo aqui vai vir aqui em cima vai buscar mais configurações tá vai rolar até avançado e aqui ó eu já baixei no xml tá você vai rolar até cadê aqui ó você vai rolar até configurações aqui ó configurações aqui vai tal load e save aqui você vai salvar configuração que você prova você modificou criou um xml você vai salvar ele aqui aqui caso você queira download no xml que você baixou você vai clicar aqui e aqui você vai navegar download Gcam Clube xml e aqui ó tá xml que eu baixei ó eu baixei duas tá vendo eu baixei essa aí é uv tá vendo e essa aqui ó então eu vou pegar de baixo ó ele vai carregar carregou xml já tá vendo ele já carregou aqui a xml para mim poder tá usando certo então é assim que vai funcionar tá é assim que vai funcionar para você usar o aplicativo e usar xml no aplicativo beleza bom jovens então é isso quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau e aí Ý e aí e aí e aí e aí